Chás que podem ser utilizados para trazer refrescância no verão. Eu sou a professora Katrin Gritzmarin e no vídeo de hoje eu vou te dar 5 exemplos de chás que podem trazer refrescância nos dias de calor. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo e compartilhar ele com seus amigos. Eu ensino você a utilizar as plantas medicinais de forma correta e segura para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. 5 chás que podem ser utilizados no verão para trazer refrescância e amenizar um pouquinho o calor. E o primeiro deles é o hortelã. O hortelã é um chá que traz muita refrescância e ele pode ser utilizado tanto quente quanto frio, né? E ele vai amenizar os dias de calor, trazendo uma refrescância para o nosso corpo, diminuindo o calor. Outro chá muito bom para ser utilizado no verão é o capim-limão. O capim-limão, ele também traz refrescância e também é um chá que pode ser utilizado tanto quente quanto frio. Outro chá que traz refrescância é a erva-cidreira. A erva-cidreira que é a lípia alba, aquela que é de galinho mais alto, né? Que dá uma florzinha rosinha no meio. Tem gente que chama de sálvia, tem gente que chama de melissa, né? Mas eu vou chamar ela de erva-cidreira. O nome científico dela é lípia alba. É outra planta que traz muita refrescância e pode ser utilizado no verão para diminuir um pouquinho o calor. Outra planta muito refrescante é a melissa, que também tem gente que chama de erva-cidreira. É aquela que é parecida com o hortelã, né? Que é a melissa officinalis. Outra planta que traz refrescância. E para finalizar, tem a erva-luísa, que tem gente que chama de limoneno, de lúcia-lima, de cidró, né? Muito conhecida como cidró. A lúcia-lima, a erva-luísa, né? Ela também, então, traz muita refrescância para ser usada no verão. Então, todos esses chás, o hortelã, a melissa, a erva-cidreira, o capim-limão e a erva-luísa, todos eles podem ser utilizados tanto quente quanto frio. Lógico que frio, eles vão trazer uma refrescância maior ainda no calor. Mas lembre-se, olha só, a erva-luísa, a melissa, o capim-cidreira e a erva-cidreira, todos esses quatro, eles são plantas mais calmantes. Então, é melhor tomar mais para o final do dia. Já o hortelã é uma planta mais estimulante, mais indicada para ser usada de manhã e durante o dia, né? Então, olha, a gente tem várias opções aí de chá para a gente refrescar no verão também. Eu ensino você a utilizar as plantas medicinais de forma correta e segura para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. E logo mais estarão abertas as inscrições para o curso Plantas Medicinais 130+. Então, lá você vai aprender de maneira correta a como fazer esses chás dessas plantas que eu acabei de falar para vocês. Então, não perde essa oportunidade e adquira o curso Plantas Medicinais 130+. Se você gostou desse vídeo, curte ele, compartilhe ele com seus amigos, mas não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho.